Recebemos agora há pouco esta informação de notícia de morte, de notícia de perda, que acabou sendo anunciada nestas últimas horas, na qual deixou a todos abalados e bastante tristes, após esta informação que acabou chegando de maneira urgente. Infelizmente, pessoal, essa notícia acaba de ser anunciada. Eu já vou trazer todos os detalhes, vou te contar quem foi e como aconteceu essa triste morte. Também neste vídeo de hoje, nós temos informações que afetam a apresentadora Cristina Rocha. Chega agora esta notícia, chega agora esta informação às pressas, na qual afeta diretamente a famosa. Além disso, chega uma notícia às pressas também, que envolve Isis Valverde, atriz de grande renome, de grande sucesso. Chega agora esta notícia, chega agora esta informação, que afeta diretamente a famosa. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todas essas informações, todas essas notícias, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Segundo informações que acabaram sendo publicadas e divulgadas pelo site de notícias UOL, Isis Valverde compartilhou que enfrentou dificuldades para superar o trauma de carros após o grave acidente que ela acabou sofrendo lá no ano de 2014. A atriz admitiu ter ficado com medo de entrar em um carro por um longo período e destacou que a terapia desempenhou um papel significativo em sua recuperação. Em uma interação no Instagram, Isis Valverde revelou que, mesmo hoje, ainda experimenta algum desconforto quando alguém está dirigindo de maneira rápida. Ela mencionou a ajuda da análise para lidar com os requisitos do trauma, resultando que o processo de recuperação foi gradual e ocorreu pessoal dentro do seu próprio ritmo. O acidente que aconteceu em janeiro de 2014 envolveu a handover da atriz que colidiu com o poste e acabou capotando. Como resultado, Isis Valverde fraturou a vértebra C1 da coluna cervical, ficando gravemente ferida e internada por dois dias. Além dela, duas outras pessoas estavam no veículo, sua prima, Mayara Anabel, que conduziu o carro e feriu o braço, e o amigo Gabriel Maciel, que saiu ileso deste terrível acidente. Vale destacar, pessoal, que o fato de Isis Valverde ter compartilhado com os fãs, que acabou enfrentando essas dificuldades depois de sofrer o acidente e dificuldades em superar este trauma, muitos fãs e seguidores de Isis Valverde acabaram contando histórias de que também passaram por situações bastante semelhantes à situação que a atriz acabou enfrentando. Então, de certa maneira, de certo modo, Isis Valverde acabou fazendo com que as pessoas refletissem sobre situações parecidas. Muitos de seus fãs acabaram dizendo que ficaram traumatizados também devido a acidentes semelhantes. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixa aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia às pressas. Esta notícia acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas, na qual afetou diretamente Cristina Rocha. Segundo o pessoal e informações divulgadas pelo site de notícias Revista Quem, Cristina Rocha comemorou as recentes conquistas das mulheres no mercado de trabalho, destacando o avanço na ocupação de cargos de liderança. Aos 66 anos e com mais de 40 de experiência na televisão, a apresentadora expressa sua satisfação por ter uma diretora mulher pela primeira vez em sua carreira. No Dia Internacional da Mulher, Cristina, que já trabalhou como professora na década de 1970 e teve Lúcio Mauro Filho como aluno, ressalta as vitórias femininas e a persistente luta contra o machismo na sociedade. Ela foi anunciada como apresentadora do jornalístico Tá Na Hora, no SBT, dirigido por Letícia Flores, de 36 anos. Cristina elogia a jovialidade, competência e talento da diretora, enfatizando a segurança que sente na equipe. O programa será exibido nas tardes do SBT e competirá com atrações como o Brasil Urgente na Band, Cidade Alerta na Record. Cristina destaca a variedade do novo projeto, abrangendo notícias, curiosidades, oportunidades de emprego e reportagens em todo o Brasil. Ela compara o formato com o seu antigo programa, Casos de Família, afirmando que o Tá Na Hora traz um desafio diferente, mas voltado para o jornalismo sério. Após um período afastado da televisão, Cristina explica que os preparativos para o novo programa começaram no final do ano anterior. Enfatiza a importância de se dedicar a algo que faça feliz nesta fase da vida e destaca comprometimento do SBT em oferecer um jornalismo sério. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre esta situação, sobre essa nova etapa de Cristina Rocha à frente de um programa do SBT? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias, Assis City, na madrugada desta última sexta-feira, dia 8 de março, por volta das 2h30, e infelizmente veio a falecer após 9 dias de internação. Ele, que se encontrava internado no Hospital Regional de Assis, ele foi envolvido, pessoal, em uma perseguição policial no dia 29 de fevereiro. De acordo com relatos e amigos, ele teria utilizado a moto de um amigo para dar uma volta no momento em que foi sinalizado para parar pela equipe policial. Ele tentou fugir, pessoal, porém, acabou sofrendo um acidente e acabou sendo detido, submetido a agressões excessivas pelos policiais depois da queda. Infelizmente, veio a morrer João Macedo Novaes dos Santos, de 23 anos. Eu deixo aqui nossos sentimentos.